Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, o canal mais exclusivo aqui do YouTube quando o assunto é smartphones e é lançamento. Muito prazer em falar com vocês. Eu me chamo Rodrigo Vaz e eu tenho hoje uma novidade que vocês vão se amarrar, vocês vão gostar muito. Olha o que eu tenho aqui, galera. Realme X50 Pro. Como sempre, com muita exclusividade, primeiro brasileiro a apresentar esse smartphone aqui no YouTube para vocês. Pode xingar, pode reclamar, pode resmungar, pode pular, fica bravo, faz o que você quiser. Mas eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou o primeiro porque dá um trabalho enorme, eu gasto um dinheiro absurdo e realmente tudo isso para trazer aqui em primeira mão para vocês. Então por esse motivo também eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, para você se inscrever no canal se não for inscrito e marcar aí o sininho de notificações. Se você já é inscrito, já conhece o meu trabalho, compartilha bastante também esse vídeo que me ajuda muito na divulgação. Então galera, deixa aquele like agora, não deixa para depois não, deixa agora e se você não gostar do vídeo, não gostou do conteúdo, lá no final, depois quando terminar, você volta aqui e deixa o dislike, aí você bota o comentário, reclama, faz a sua consideração, não tem problema nenhum. Mas deixa o like agora para você não esquecer, combinado? Esse monstro aqui, ele conta com uma tela AMOLED de 6.44 polegadas com taxa de frequência de 90 Hz, uma bateria de 4.200 mAh que vai dar aí dois dias para você no uso moderado e o carregamento insano de 65 watts, 35 minutos de 0 a 100. É surreal isso, eu nunca vi isso na minha vida. Snapdragon 865, uma GPU da Adreno 650, 8 GB de memória RAM com 128 de armazenamento, memória DDR5, UFS 3.0 que é muito rápido, é muito top. Esse smartphone já vem pronto para rodar na rede 5G, 4G, 4.5G, versão global, português, Brasil, todos os idiomas do mundo inteiro e todas as frequências também em qualquer lugar do planeta. Som estéreo com câmera dupla frontal de 32 megapixels e mais uma ultrawide na frontal de 8 megapixels. Quatro câmeras traseiras com sensor principal de 64 megapixels. Galera, esse smartphone está um monstro, vou deixar para vocês o link para você participar da rifa desse smartphone como eu sempre faço para vocês aqui. Participem dos meus grupos de cupons e promoções no Telegram, no WhatsApp, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Me sigam também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, vai estar tudo aqui embaixo também. Bora lá então galera, unboxing e primeiras impressões com review inicial desse monstro que está prometendo realmente destruir muita gente grande. Bora lá, Realme X50 Pro, partiu! E aí 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 Agora para tudo, porque isso aqui não é um carregador, cara. Isso aqui é uma fonte, uma fonte, parece uma fonte de notebook isso, cara. Carregador aí, SuperDart de 65 watts de potência, 0 a 100 em 35 minutos, com a bateria de 4.200 mAh. Isso daqui é monstruoso, cara. Está na mão, galera, o monstraço aqui, o Realme X50 Pro. Aqui na frente somente a menção ao desbloqueio de digital, que é diretamente aqui na tela. E vamos retirar aqui esse plástico, que estou super curioso para conhecer essa traseira, essa cor diferente aqui, esse Rust Red, que é uma cor fosca. Vamos ver aqui um lilás. Olha aí, cara. Cara, é muito bonito, é muito show. Olha isso, vamos lá. Agora para vocês poderem ter aí uma noção melhor, ó. A logo da Realme. Aqui as quatro câmeras traseiras, mais o flash, menção à inteligência artificial. Aqui embaixo as certificações do aparelho. Essas quatro câmeras aí, ó. Sensor principal de 64 megapixels, com abertura f1.8. Faz vídeos aí numa resolução máxima de 4K, 60 fps. Uma câmera de 12 megapixels, que é a câmera de telephotos, né, a teleobjetiva, que vai te proporcionar aí um zoom híbrido de até 20x. Uma terceira câmera de 8 megapixels, ultra-wide mode. E uma quarta câmera de 2 megapixels para fazer o desfoque das fotos no fundo. E aqui também na frontal, a gente já consegue perceber que ele traz uma película já aplicada, aquela plástica fininha na tela. E aqui a gente tem acesso a duas câmeras frontais, galera. Câmera dupla, sensor principal de 32 megapixels, com uma resolução máxima de 1080p. E uma segunda câmera de 8 megapixels para fazer fotos e vídeos ultra-wide mode, com abertura maior. Galera, o smartphone é lindo, um acabamento sensacional. Essa cor aí tá um show, diferente de tudo que eu já vi aqui na minha vida. Eu achei muito bonito. Ele tem uma outra opção de cor, que é um verde musgo, né? Mas eu achei, sei lá, mais interessante trazer essa. Ele tem as laterais todas em metal frame, proteção Gorilla Glass na traseira e na frontal. Aqui nessa lateral a gente tem o botão Power, que tem um detalhezinho dourado, vocês estão vendo aí, bem bonito, bem estiloso. Aqui em cima a gente tem o microfone redutor de ruídos, apenas isso. Nessa outra lateral, os botões de volume mais e menos. Aqui na parte inferior, galera, eu deixei até aberta a gavetinha para vocês poderem ver comigo aqui. Ele tem entrada para um nano SIM card apenas, tá? Do outro lado aqui eles botaram um acabamento realmente para travar, para você não conseguir colocar outro chip. Aqui a gente tem o microfone, entrada USB tipo C, carregamento de transferência de dados e a saída de som, o speaker dele. Lembrando que ele tem som estéreo e sai aqui por cima junto com esse outro alto-falante para as chamadas também, beleza? Ele tem uma pegada muito boa, não é um aparelho pesado. Uma bateria de 4200 mAh que vai com certeza durar o dia todo aí. Essa interface que ele utiliza o sistema da Realme, que é a Realme EY, é uma interface muito bem otimizada, muito fluida. A bateria dura horrores aqui com os smartphones da Realme. Como eu havia falado, português Brasil, versão global. Agora eu vou colocar a case para vocês poderem ver aqui como é que ela fica aplicada. É uma case também padrão aí que a Realme sempre traz nos aparelhos. Uma case que vai proteger de boa o seu smartphone, não vai ter nenhum tipo de problema. É uma case que tem um excelente encaixe, um excelente acabamento também. Vou configurar ele aqui e está aqui galera, protege muito bem a tela, está vendo? Ela fica mais elevada do que a tela e aqui nas câmeras também, por trazer já essas câmeras que já são praticamente lineares aí com o smartphone, vai proteger muito bem também. Eu vou terminar as configurações todas aqui e já volto em seguida, beleza? Está na mão já aqui galera, todo configurado o Monstra Surrealme X50 Pro. Eu realmente não paro, não canso de olhar para essa traseira, babar nela. Olha que cor linda, diferente cara, achei muito top esse aparelho. Uma cor fosca aqui, que não deixa marcas de dedo, como a gente vê naquelas traseiras de vidro tradicionais. Uma cor diferente, achei muito bonito cara, muito bonito esse aparelho. Aqui na frontal, vamos lá, já desbloqueou, desbloqueio facial. Vamos de novo aqui, fechei a tela, cliquei, olhou para mim, já desbloquei. De novo aqui, olhou para mim, já desbloquei. Muito rápido cara, muito rápido. O desbloqueio de digital é um pouco mais aqui embaixo também, mas vocês estão vendo que é extremamente rápido, tá gente? Me atrevo até a dizer que é mais rápido do que o do Pocophone, para desbloquear. Eu achei o Pocophone ainda um pouco lento, tá? Aqui encostou, ele já desbloqueia. Aqui em cima a gente tem o detalhe da câmera dupla frontal, realmente muito show. A gente abrindo aqui o menu, os aplicativos que vêm instalados com a Realme UI, são poucos aplicativos, tá? Uma ROM bem limpa, bem fluida, sem nenhum tipo de bug, sem nenhum tipo de engasgo, sem nenhum tipo de travamento, sem nenhum tipo de erro, isso é muito bom. E ele já está rodando aqui a última versão da Realme UI, que é a RMX 2075-11-A.18. Já está atualizado aqui. Muito fácil de você utilizar, essa ROM muito intuitiva, tá? Você não vai ter nenhum tipo de problema. Aqui, quando a gente puxa para o lado, você tem esse acesso à barra de atalho, né? De aplicativos que você pode colocar. Isso aqui é uma opção inserida pela Realme também. Você pode colocar os aplicativos que você quiser aqui, de um acesso rápido, né? Um acesso fácil. Aqui acessando ferramentas, a gente tem os contatos, o gravador de voz, a bússola, a calculadora, clonar o smartphone, tela bloqueada, o Game Space, para você poder colocar os jogos aqui e ter uma performance melhor dentro do Game Space, agenda e previsão do tempo. Já vem com a Netflix também instalada, tá, gente? Vou mostrar para vocês o resultado aqui do AnTuTu. Ele já deu uma piscadinha na tela ali e vocês já viram, né? 586 mil pontos de AnTuTu. Vai rodar tudo o que você quiser durante a sua vida inteira. Enquanto você estiver vivo, querendo jogar, vai estar rodando ainda nesse smartphone aqui. Vamos abrir agora aqui o PUBG para a gente ver ele em ação. Vamos iniciar aqui, galera. Já botei no volume máximo. Vamos ver o gráfico aqui dele. Qual é o gráfico máximo que a gente consegue? Ultra HD, não está disponível. HDR, extremo, cinema, show. Vamos lá, ó. Está vendo que está rodando tudo de boa, sem nenhum travamento, sem nenhum problema. Vai conseguir jogar tranquilo aqui no seu Realme X50 Pro. Agora aqui no avião, está vendo? Vai rodar para um lado, para o outro, para onde você quiser. Não vai travar a tela. Olha a fluidez disso. Dando 360 com o avião. Olha a fluidez dessa tela. Olha isso. Nessa resolução gráfica. Você faz isso com o seu smartphone? Acho que não, hein? Top, 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 galera. Um show realmente de performance desse aparelho. Vamos fazer o teste de áudio agora aqui. Lembrando que ele tem um som estéreo. Está aí, galera, para vocês. Irmão, o som é alto para cacete. É muito alto. E estéreo, tá? Vamos fechar aqui. Espera aí. Estou gritando. Está vendo? Ele sai aqui em cima. Está? O som estéreo. Agora eu fechei aqui. Abri aqui embaixo. E olha a qualidade da resolução dessa tela, cara. Você pira. Você pira. A tela está linda. O áudio está top. Muito top. Com muita qualidade, cara. Gostei muito. Muito, muito mesmo. Ufa. Caramba. Que áudio. Vamos lá agora, galera. Abrir as câmeras aqui do Monstro também. Do X50 Pro. Aplicativo também que a gente já viu nos outros Realme aqui no canal. Quando você abre aqui a ultra grande angular, ok? No 0.6X, 1X, zoom ótico de 2, zoom híbrido de 5 e zoom digital que vai até 20X, galera. Top, top, top. Inteligência artificial, HDR, bem completo também. Aqui no modo vídeo, ultra estável, se liga aqui nesse botãozinho embaixo. E aqui a máxima estabilização de vídeo. Eu vou fazer o teste para vocês aqui já já. Modo noturno, a foto normal, modo retrato com fundo desfocado, 64 megapixels. E aqui em mais, intervalo de tempo, digitalizador de texto, ultra macro, câmera lenta, modo Pro, que é o especialista para você ajustar manualmente o que você quiser aqui. E a foto panorâmica também. Vamos lá que eu vou fazer alguns testes aqui e a gente já volta em seguida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí galera, vídeo com a câmera traseira, carretona, ultra estabilização, nível máximo. Ativada aqui, tá? Caminhando e segurando com as duas mãos. Olha lá, o sol se pondo. Vamos ver aqui, dá um foco. Vermelho bem, bem estourado, hein? Vamos ver quando passar para o computador. Achei o vermelho muito forte, muito estourado. Aqui de novo. Show. Agora aqui galera, ó. Com a outra estabilização também ativada para a câmera frontal. Isso é muito top. Agora ainda tá lá no fundo. Vamos ver se ele vai... Ah, ele tem, ó. Tá vendo? O HDR não segura bem não, ó. Tá vendo? Quando foca em mim aqui, ele perde totalmente. Está vendo tudo branco lá no fundo. Mas a estabilização tá monstro. A estabilização tá top. Só a estabilização também. Porque a qualidade da imagem cai toda, né? Perde toda. E agora aqui com a estabilização desativada, tá? Vamos ver lá, ó. Focando lá no céu. Olha lá. Beleza. Quando pega pra mim aqui... Aí já não dá certo mais não. O branco se perde tudo. Olha como é que tá a parede, a fachada do prédio lá atrás. O balde branco dele tá precisando de uma caprichada aqui. Tá aí, galera. Fotos realizadas. Eu, sinceramente, esperava realmente mais pela câmera frontal, pelo resultado da câmera frontal. Faltou só um HDR ali, mas as fotos viram que até minha cara tava meio estranha ali, que eu tava meio chateado, né? Mas as fotos até que saíram um pouco melhores, tá? A câmera realmente traseira faz um excelente trabalho. O aparelho tá lindo. Ele tem essa tela de 90 Hz. O que ele pecou foi não ter trago uma certificação, talvez, né? Uma certificação IP68. E pecou também muito em ter trago apenas entrada pra um nano SIM card, não dois. Uma gavetinha única pra um chip apenas. O aparelho tem uma bateria top. Ele tem um carregamento insano, que faz de 0 a 100 em 35 minutos. O processador mais top que existe. Esse design tá incrível. O aparelho tá lindo, com uma tela AMOLED. Uma máquina, uma máquina realmente. Eu gostei muito desse smartphone do Realme X50 Pro. E gostei também do modo vídeo dele com a ultraestabilização, que faz um vídeo realmente coisa de cinema. É coisa de maluco. É muito top, cara. Eu gostei muito do aparelho. E espero que vocês tenham gostado também, galera. Foi isso. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Deixe aquele like, compartilhe bastante também, pra que todo mundo possa conhecer. E tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu. Fui.